Salve progressistas, eu sou o Clayson. O vídeo que você vai ver aqui é um vídeo que deixou as pessoas até com um certo medo, um receio em relação ao Carlos Bolsonaro. Claro, você vai ver daqui a pouco ele colocar umas frases desconexas e no final ele vai dar uma gargalhada muito estranha, parece que ele quer copiar a gargalhada do pai dele, mas ficou diferente, ficou meio macabro. No final você acha graça daquilo, porque é tão nocense, é tão sem sentido que você fala, que é isso? E as pessoas estão realmente fazendo muitos comentários a respeito disso, porque muita gente está assustada. Eu vou contar pra você um pouco do que é a história do Carlos Bolsonaro, em resumo, pra você entender o que foi a trajetória dele até aqui e o momento em que ele está vivendo agora, sempre lembrando que o seu like é muito importante. Então eu já estou lembrando agora no começo, pra você não esquecer. Então por favor, você que já acompanha, dê o like, você que já conhece o nosso trabalho. Se você não conhece, dê o like, se você não gostar, no final você tira o like. Mas por favor, não se esqueça de colocar o like e a sua inscrição no nosso canal. O Carlos Bolsonaro, ele é muito conhecido, o Carluxo, por conta do próprio pai, o Jair Bolsonaro, em um dado momento ele atribuiu até a eleição dele ao trabalho do Carlos Bolsonaro nas redes. E de fato, o Carluxo, como é conhecido, ele cuidava das redes do Bolsonaro até algumas semanas atrás. Ele acabou saindo das redes do pai, a gente falou a respeito disso aqui no canal, mas durante todo esse período do Bolsonaro nas redes sociais, era o Carlos Bolsonaro que estava à frente. Antes mesmo da eleição do Jair Bolsonaro. A verdade é que as pessoas conhecem muito pouco sobre o Carlos, porque ele é vereador e as falas dele lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, elas não são tão divulgadas. Então, muitas vezes o que se divulga, ele também não é de falar muito, muitas vezes o que se divulga é ele caminhando ali pela Câmara de Vereadores. Mas ele não é um sujeito que tem uma expressividade tão grande. Isso se comparar a Eduardo Bolsonaro, que a gente sempre está ouvindo, o próprio Flávio Bolsonaro, ele seria, não sei se seria o mais quieto, mas pelo menos perante o público, publicamente, com certeza, é o menos conhecido. E as pessoas criaram em torno dele uma certa aura. O cara foi colocado pelo próprio Bolsonaro, como responsável pelas eleições do Bolsonaro em 2018, pelo fato do Bolsonaro ser presidente. E as redes sociais do Bolsonaro, em muitos momentos, elas tiveram situações altamente constrangedoras. Em dois meses que o Bolsonaro era presidente, o Carlos colocou ali um sujeito urinando em outro sujeito no carnaval, que foi uma coisa profundamente, assim, foi algo muito além do ridículo, do escroto. A gente não tem nem palavras, né? Mas foi algo chocante para um presidente da república. E desde ali a gente já viu, pô, vai vir muita coisa de errado e veio, né? As redes do Jair Bolsonaro foram uma tragédia o tempo todo. E por trás estava o Carlos Bolsonaro. O que que ocorre, pra você entender um pouco mais, em relação à vida do Carlos Bolsonaro? O Carluxo, ele foi, ele foi não, ele é um dos vereadores mais novos já eleitos na história. Sim, na história, na história do Brasil. Ele era tão novo quando ele foi eleito vereador que ele era menor de idade. E a coisa é tão amalucada que o que aconteceu naquela ocasião foi que a esposa, a primeira esposa do Jair Bolsonaro, ela se elegia vereadora, se elegeu, uma vez vereadora, justamente por utilizar o sobrenome Bolsonaro. Só que, quando ela foi se candidatar à reeleição, ela tinha tido uma discussão, uma briga com o Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro. E eles se separaram. E aí a ideia do Jair Bolsonaro foi emancipar o Carlos Bolsonaro e colocar o Carlos Bolsonaro pra competir nas eleições com a mãe dele. Parece mentira, mas eu não inventaria uma história dessa. E aí, assim, surge o Carlos Bolsonaro competindo contra a própria mãe a um cargo de vereador, a mando do pai. E a história diz, né, que é o que aconteceu. A mãe do Carlos Bolsonaro não foi eleita. O Carlos Bolsonaro foi eleito e, com isso, ele ganha as eleições em cima da própria mãe. Então, é uma história completamente, assim, sugêneres, pra usar um termo ameno. E a gente já percebe ali que, puxa vida, que família, né? E, desde então, a gente tem essa situação de conflitos internos, que a gente não sabe muito bem, né? Um filho tirando o cargo de vereadora da mãe e entrando no lugar. A história do Carlos Bolsonaro já começa desse jeito, lá com 17 anos. Tem outras questões que surgiram no meio do caminho, que eu até tenho críticas a respeito disso, porque algumas pessoas, ao tentar diminuir alguém por ser homossexual, as pessoas acabam sendo homofóbicas. E, de certa forma, nunca foi comprovado, não há uma comprovação de que isso é verdade. Parece bem uma especulação. E aí, houve, durante muito tempo, um comentário maldoso que atribuía o Carlos Bolsonaro à homossexualidade, em função de ter uma amizade muito próxima com o índio, o Léo Índio. Um sujeito que esteve envolvido agora nessa situação do golpe, essa agora, no dia 8 de janeiro, numa posição de réu. Então, essa situação toda, e isso daí eu tô passando aqui pra você, um pouco das polêmicas em torno do Carlos Bolsonaro, pra você entender. Essas são só algumas também, tem muitas questões aqui que são completamente sem sentido. O Carlos Bolsonaro, ele se notabilizou nas redes sociais, do ponto de vista do perfil dele, do perfil pessoal dele, por falar em enigmas, por colocar questões que não têm nem pé nem cabeça, e isso gerou até uma piada nas redes sociais, tem até perfis de sátira do Carlos Bolsonaro, que utiliza essa linguagem de cifras, uma linguagem cifrada, que é completamente sem sentido, assim como muitas postagens do próprio Carlos Bolsonaro, que, ao que parece, somente ele entendia essas postagens, mas ninguém entendia, ficava todo mundo, o que que tá acontecendo? A verdade é que agora, com essa fala, numa entrevista que ele estava fazendo, pra uma extremista, que foi muito conhecida, ela tinha um programa espetacular, um programa na Rede Brasil, que era, chamava Sem Censura, um programa espetacular, e de repente essa mulher, ela se transformou numa extremista da direita, negacionista de vacina, bolsonarista, fanática, que é uma coisa que se fala, cara, uma professora de jornalismo, uma mulher que tem uma estotinha, uma história espetacular, inclusive trabalhando na Globo, ele oferece uma entrevista pra ela, e nessa entrevista, ele coloca uma fala, que parece cifrada também, e dá uma gargalhada no final, veja esse vídeo, que você vai entender. Talvez, algo que pareça estar, não tão organizado, seja uma coisa, muito melhor, do que uma coisa, que tenha que, parecer estar organizado, entendeu? Então, pra mim, tudo tá indo muito bem, porque a gente tá ouvindo a voz do povo. Então, como a voz do povo é uma coisa que não é única, é uma coisa plural, extremamente plural, então, a gente tem certeza de que, essas informações capilarizadas de tudo quanto é lado, vem pra agregar, e essas informações no final, e essa capilaridade, é que forma o povo brasileiro, é que vai formar a sua linha, isso é bonito demais. Olha como é que eu penso, filosofei aqui, essa risada, coloca só essa risada no final, por favor. Filosofou mesmo. É o Carlos Bolsonaro tentando copiar a risada do próprio pai, uma caricatura da caricatura, e ele tem essa coisa da capilaridade, das coisas que estão certas e erradas, que é desorganizado, mas é organizado, e as pessoas ficaram meio em dúvida, o que ele estava querendo dizer, qual que é o resultado desse raciocínio dele, essa filosofia que ele falou. Se você entendeu, eu peço até pra você colocar aqui, o que você entendeu dessa fala nos comentários. A gente vai promover aqui, digamos, um trabalho de tradução do Carlos Bolsonaro. coloque aqui nos comentários, o que você entendeu a respeito disso. Não deixa de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Antes de ir embora, eu quero dizer pra você, que o Carlos Bolsonaro está na mira da justiça. Ele pode tranquilamente ser, inclusive, preso, e pode perder os seus direitos políticos, muita coisa pode acontecer, em função do fato de uma, assim, uma enormidade de problemas que ele criou por intermédio das redes sociais. Então, fica aqui essa informação. Deu o like? Deu o like no vídeo? Se inscreveu no canal? Então, eu peço pra você que chegue no final dos vídeos, pra que nos ajude. Nós temos as pessoas que patrocinam o nosso trabalho, que financiam o nosso trabalho. E essas pessoas são exatamente pessoas como você, que acompanham os nossos vídeos, e que entendem que o nosso trabalho é importante. Então, você pode nos ajudar sendo membro do nosso canal, e é muito legal ser membro do canal, porque em breve a gente vai fazer um trabalho bacana, especial pros membros. Você pode ser membro também do nosso Apoia-se. É uma forma de você se comprometer um pouco com o nosso trabalho, ajudar pra que a gente vá adiante. Você pode fazer uma doação. Uma doação de qualquer valor pelo Pix. Você não é obrigado. É óbvio que não. Você só faz a doação se você quiser. E se você puder. E se você não pode fazer a doação agora, você vai fazer quando você puder. Mais pra frente, tá tudo certo. Nosso material é gratuito. Tá certo? Mas pense na possibilidade de você nos ajudar. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Ha- knowledgeable. Ha-ha-ha-ha-ha. Hehe. Tchau.